Música Música Радом се да ви видя в моят канал, хай да се смеен, този път ще ви води настазания в Испания, Олимпио Матьор, летим за Валенсия. Estes com o Brasil? 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 Olá amigos! Estamos em Valencia. Estimando, vamos a fazer um estacionamento e vou voltar a ir para o hotel, porque sou muito desmolada e beijando. O morre não soum do pátio, não está no hotel, que é na letição em Valencia. Tivemos três dias, então, em pés, em dia, na registração de Alicante. Agora vou fazer um momento para o que eu vou fazer uma coisa mais rápida para o que eu vou fazer agora, porque ela se coloca em Bucada. Eu vou fazer uma coisa de buchada de Bucada. Eu vou fazer algo de rosa. Um pouco de salado. Outro e um bom. Um pouquinho de rosa. Um. 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 e a Bvlgaria é uma coisa que eu gosto mas eu não gosto Tudo bem Bom dia Estamos na comida As coisas que eu não estou são preparados porque não sou seguro que eles vão ter 100% e o que eles precisam em restaurantes E aqui está no hotel. Os fatos que são usados. Gostou? Os ovos são de Bvlgaria, porque eles são reduzidos. Não há como ver. Agora vamos lá no pazar em marcado. Se vocês não se tiverem em Ispania, vocês podem dizer, que tem um grande comida, muito качеista e muito bem. E aí eu vou fazer o que é 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 o que é. Veja só como é perdido e cociçado o fio, aqui é um raio para um atleto para um atleto, como é preciso de um atleto. Bom dia, hoje me espera de treinamento e vamos nos treinar na hotel de fitness. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. E aí. 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 Outro dia é o segundo, como é que se estrago aqui. É ужас. É o tempo para uma treinagem. Dnes, eu treinarei, vou treinhar toda a hora. Tá, toda a hora. Tá, mas eu estou a ver, toda a hora. A sala... Não pode me dizer que é a sala. Não há outros cargos ouredos, como vocês viram. Mas eu vou fazer uma treinagem. Estou fazendo vídeo? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Край на първа част, в следващата ще видите малко от кратката ни разходка в Валенция. Благодаря на моите партньори в поредното приключение, Натуралико и Евроинс, както и на моя съпруг и трениор Ицу, който ме търпи. И не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала ми, защото прещуят още интересни видео.